Crowley já falava que demons... Não, eu sou remetista. Tem gente perguntando aqui se você era telemita. Não, eu sou remetista. Mas o remetismo, como ele é a busca da explicação que explica as explicações, você acaba lendo um pouquinho de tudo, né? Sim. O Crowley já falava que os demons da Goetia eram manifestações da psique do mago. O Crowley. Você entende que eu não sou o primeiro? Sim, até... Ontem a gente tava falando um pouco sobre magia do caos e, porra, a magia do caos, pra mim, ela é um trabalho totalmente da... da cabeça. Da mente, é. Mas por que a magia do caos é totalmente da mente? Porque a magia, como disciplina de conhecimento, posso dizer, ela evolui com o ser humano. Assim como a medicina, assim como a física e a química, tá? Ela evolui com o ser humano. Então, até ali, final da Idade Média, que era da Bastilha, como o cristianismo era a principal fonte de aquisição de conhecimento do homem, porque eles cuidavam das universidades, inclusive, a gente tinha o jeito de ver cristão. Então, a Goetia é basicamente o quê? É você controlar a realidade através dos demons pelo poder de Adonai. Goetia é uma missa, praticamente, tá? Muito exageradamente, né? Mas é isso, você tem que falar com Adonai pra poder de Adonai falar... Aí, quando o Crowley... Quando o... O Mathers vai escrever lá o Lemegeton, o Crowley prefacia o Lemegeton, só que depois o Crowley já começa a entrar em contato com a psicologia, porque a psicologia despluga do cabedal da filosofia, mais ou menos nessa época. E o Crowley começa a ter contato com isso. Então, a magia já começa a pegar a psicologia pra ela. Então, a gente tem os paradigmas modernos que são psicológicos, são psicúrgicos. Então, tem magia do caos, tem magia... Pop Magic, tem a Tecnomagia. São magias que já vão começar a falar assim, olha, não importa o rito que você faz, importa como você se relaciona com o rito. Então, você pode fazer uma Umbanda com imagem de Lego. Não tem problema. Porque não importa a imagem, importa como você se relaciona com ela. Você entende porque o pessoal fala que você é polêmico, né? Mas, cara... Tá perdendo agora. Mas não sou eu que tô falando isso. Não, eu sei que você que tá falando sobre a afirmação toda. Mas, quando você dá exemplo do cara falar pô, você pode fazer uma Umbanda com imagem de Lego? Pô, um bandista vai ficar fulo, pô. Mas não sou eu que tô falando, eu só tô reproduzindo uma fala de alguém, cara. Você vai ficar fulo com o cara. Vai ficar puto mesmo. Vai ficar puto com o Carol, então, tá ligado? Imagina montar uma pombagira de Lego, tá ligado? Mas tem gente que faz, mano. Mano, Felipe Cazelli É um dos grandes nomes, no meu conhecimento, na minha questão, Felipe Cazelli é um dos grandes nomes da magia hoje em dia. Ele é da pop do Chaos Magic. O cara faz banimento, em rito, com o juramento da tropa dos Lanternas Verdes, mano. E ele coloca, inclusive, o anel. Caramba, velho. O magia tá intenso, né? Só faltou funcionar. Não sou eu. Essa é a grande questão. Não sou eu que tô falando isso. Eu tô trazendo falas de grandes magos, né? Quem fala esse negócio é o Carol, não sou eu. Tá ligado? É o cara lá que escreveu, o Libernui Psiconauta. Não sou eu. Só que, assim, eu sou mago. Pra mim, eu aprendi que magia é conhecimento. Então, eu estudo. Então, às vezes, falta leitura.